Qual a expectativa da partida aí? Vamos trabalhar com força e potência, valeu! Eita, mano! Vem o esquerdo, hein? Vem! Vem! Tá pra segurar, pô. Tá dizendo, pô. Tá pra segurar. Tá grandinho de 1 a 0 aqui. Não tem esse negócio, não. Segure pra um. Quando o time fizer fazer um, a gente faz o outro. Ele vai perder a graça. Se não for, ele vai perder a graça. Não era pra ter perdido aquele mundo. Três um gol aqui pra segurar, pô. Não tem quem fazer gol. Fica pequeno. O Vasca é fraco. Demora muito pra tocar a bola. Não é, mano. Deixa ele ver os gols, é isso? Mostra tudo, mano. Vem cá, ei. Falta, mano. Falta, mano. Vamos torcer, então. Quem é que pega o azul de novo, que o azul é velho, é o que mais tirava. Ei, 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 ei. Pô, é uma pressão daquela, vocês levarem. Não torcei pra outro azul ganhar, tentar os dentes sair, pra... Que o azul é café com leite, cara. É uma pressão daquela, vocês levarem. Vai, 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 vai. Corrota, corrota. Você viu, a gente segurou até o final, pô. Fez um gol pra segurar mesmo. Não pegou, não, pô. Dois cabalinhos atrás segurando, não pegou, não, pô. Tô sobrando, pô. Tô sobrando, pô. Tô sobrando, pô. Você tá sobrando. i, vamos lá! Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai MEI! Prontão. A upēēēē! Aí, نہیںči почdaricky a newilu, vai começar aqui eles. Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Não sei que saia empate aí pra gente pegar o azul, que o azul é café com leite O tempo do rapaz do intervalo é café com leite pra gente Vai, bora, bora Bora, bora Bora, bora Esse campo aqui é o seguinte, fez um gol pra tocar uma segurada Depende do time, depende do time Vai, bora Vai, bora Vai, bora Dá um passeio Aperta aí, pô Deixa ele dominar não Olha só Ele já tá pesado Vem, vem, vem Vem, vem Solta aí, pô Ei, gente Vá, 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 vá. Eu não vinha, eu não vinha. Vamos! Vem, meu! Vem! Vem! Vai, Carlos! Tá na gala do cara, ele errou o chute. É quanto, hein? 2 a 0? Eu vi uma matéria, eu vi uma matéria. Eu vi uma matéria para o ar de polícia, do bordo dos Estados Unidos, que foi sempre... Caralho! Tem que ir pra tudo, o bordo dos Estados Unidos. Tem que ir pra tudo. É, tem que ir pra tudo. É, tem que ir pra tudo, o bordo. É, tem que ir pra tudo. Esse é o bordo, pô. Que a gente vai, mas não. Não tem problema. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. . 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